A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando você está em qualquer estado de compulsão, você não vê nada do jeito que é. Aquilo torna-se exagerado. Se sua bexiga está cheia, um minuto. Eu estou falando sobre iluminação. A sua bexiga está muito cheia. Você está interessado? Eu não quero nenhuma iluminação. Neste momento, ir ao banheiro parece a libertação suprema. Sim ou não? Então, seja o que for. Quando você está em um estado de compulsão, você não vê nada do jeito que é. A vida vai ficar distorcida para fazer você pensar que é isso naquele momento. Portanto, dessa forma, a vida humana passa de um estado de compulsão para o outro. Sem nunca lhe permitir aquele pouquinho de espaço através do qual você poderia enxergar as coisas como elas são. Se você nem sequer vê a vida como ela é, você conseguiria lidar com ela da maneira que ela precisa ser tratada. Isso não acontece, não é? Se você não vê as coisas como elas são, você nunca conseguirá lidar com elas da maneira que elas precisam ser tratadas. Por causa disso, de muitas maneiras, vidas humanas individuais e sociedades inteiras se tornaram uma humanidade distorcida. Quando digo distorcida, é normal. Quero dizer, normal. Eu estava conversando com umas crianças de 14, 15 anos em uma escola. E eu estava... eu não conseguia acreditar que... Eu estava falando com cerca de 11, 12 deles. Meninos e meninas. Quando algo veio à tona e eu estava perguntando o que eles fariam em seguida porque eles estavam no segundo ano do ensino médio, ou algo assim. Eles só estavam falando sobre encontrar um emprego e ganhar a vida. Eu não podia acreditar naquilo porque... Durante toda a minha vida eu nunca pensei sobre como me sustentar. O meu... O meu querido pai... Costumava... Quebrar a cabeça. Este menino não tem medo no seu coração, o que vai acontecer com ele, o que vai acontecer com ele. Eu disse... Não ter medo é um problema. Eu pensei que o medo fosse um problema. Eu nunca pensei que não ter medo fosse um problema. Então... De acordo com... Os preceitos do divino, eu deveria me tornar um médico porque meu pai é médico. Aos dez anos eu disse a ele, não, isso é uma coisa que eu não vou ser, eu não vou ser médico. Mas todos os dias tinha alguém tentando me convencer, você deve se tornar um médico, você deve se tornar um médico, você sabe, família indiana. Você tem que se tornar um médico se você não... É claro, agora todos eles mudaram para software. Eu estava... Eu estava em Chicago apenas uns, você sabe, oito dias, faz dois dias que eu cheguei na Índia. Então, há uma semana, oito dias atrás, eu estava em Chicago. E um indiano veio e eu perguntei, o quê? O que você está fazendo? O que mais poderia ser, Sadhguru? Isso significa que ele é um engenheiro de software. Houve um tempo em que se você dissesse o que mais poderia ser, você era um médico. Agora, se você disser o que mais poderia ser, significa que você é um engenheiro de software. Não é porque eles se interessam fenomenalmente pela fisiologia humana que eles se tornaram médicos. Não é porque eles são... Tem uma coisa com eletrônica. Eles se tornaram engenheiros de software apenas para ganhar a vida. Isso não é importante. Não estou dizendo que não seja importante. Tudo o que estou dizendo é... Mesmo uma formiga que tem um milionésimo do seu cérebro é capaz de se sustentar. Qual é o seu problema com um cérebro tão grande? Eu estou dizendo isso porque essa ideia... Essa ideia terrivelmente limitadora foi imposta aos nossos jovens de que você deve ganhar a vida e isso é o que mais importa. Com esse grande cérebro, ganhar a vida é realmente um problema neste planeta? Você... Eu sei que todos foram condicionados a acreditar nisso. Não é assim. Eu estou lhe dizendo. Não é assim. Ganhar a vida é uma coisa insignificante para a consciência humana. Mas, infelizmente, a humanidade inteira está investindo todas as suas energias e inteligência apenas para ganhar a vida. Se essa única coisa não mudar no mundo... Não estou dizendo que você não deva. Tudo o que eu estou dizendo é que... Não é preciso ocupar a totalidade da consciência humana para o sustento da vida. Se você colocar um dedo mindinho para trabalhar, ele vai ganhar a vida. Ele é capaz. Ele é capaz disso. Todo o gênio humano foi sufocado até a morte. Simplesmente porque todo mundo está pensando em como ganhar a vida, como ganhar a vida, sabe? No momento em que eles conseguem ganhar a vida, eles vão se sentar e se tornar obesos. Você precisa ver o que eu posso fazer com esta vida, não é? Sim. Você precisa ver qual é a melhor coisa que eu posso fazer com esta vida. Porque um dia você vai cair morto, você sabia? Você sabe que você vai cair morto um dia? Então, antes de você morrer, qualquer que seja a possibilidade máxima para esta vida deve acontecer, não é? Eu ganho meu sustento, eu ganho meu sustento. Isso é um grande orgulho. Como é que você não vê que cada inseto, cada minhoca, cada pássaro, cada animal, cada criatura neste planeta está ganhando seu sustento. O que é tão... O que é... Do que você tanto se orgulha sobre eu ganho meu próprio sustento? Todo mundo está ganhando seu próprio sustento, não é? Apenas os seres humanos estão fazendo disso um grande problema. Um problema grande demais. Quando eu olho para isso, como a inteligência humana foi sacrificada no altar do ganha-pão, é inacreditável. Quantas coisas os seres humanos poderiam ter feito? Quantas coisas incríveis eles poderiam ter feito? Mas, em vez disso, eles estão ganhando a vida. Então, é muito, muito importante. Eu estava pensando que deveríamos começar uma onda, especialmente em escolas e faculdades, em que ganhar a vida não é... É uma coisa muito pequena. Isso não é o primordial em sua vida. Com um dedo mendinho, você pode ganhar a vida. Com este grande cérebro. Se uma formiga pode ganhar a vida dela, este cérebro grande, ele deveria ter dificuldade para ganhar a vida? Isso se tornou um problema, porque você quer ser igual a outra pessoa. Não é? Não é? Você quer ser igual a outra pessoa. Isso escraviza. E uma vez que você está neste atordoamento, nada mais é possível. Isso apenas o mantém indo, indo e indo sem fim. Agora, essa possibilidade dessa coisa simples chamada yoga não é sobre você retorcer seu corpo, não é sobre você ficar em forma, não é sobre você ficar saudável. Todas essas coisas a natureza só fará por você se você viver em sintonia com ela. Isso é sobre compreender a geometria do cosmos através da geometria do seu próprio sistema. Eu estou chamando isso de geometria porque o cosmos é uma geometria, não é? O planeta Terra está girando em torno do Sol. O que é? Movida a diesel? Você acha que um grande motor a diesel está o impulsionando? Se fosse assim, o barulho desse motor teria nos matado. Apenas a perfeição da geometria o mantém indo e indo e indo, não é? Você já viu aquelas máquinas de movimento perpétuo? Você já viu aquelas pequenas? Se você só fizer assim, ela vai funcionar por anos a fio? Então, é apenas isso. É uma perfeição da geometria que o mantém indo e indo e indo. Todo o universo é geometricamente perfeito. Por isso ele permanece lá. Caso contrário, não permaneceria. E se você aprender a manter o seu corpo de uma certa maneira, se a geometria do seu corpo estiver alinhada com a geometria do resto da criação, de repente você descobrirá que existe um relacionamento, uma conexão que irá permitir que você você pode baixar o cosmos inteiro neste aqui. isso não é uma coisa pequena. Se você simplesmente, se você viver desta maneira, você é apenas um pedaço de carne e osso. Se você simplesmente mantê-lo corretamente, de repente ele será outra coisa. Provavelmente, hoje em dia, você não tem mais essa experiência. Porque vocês todos têm Tata Sky, Dish Net, e todas essas coisas. Mas, suponha que você tivesse uma televisão em sua casa nos anos 80, quando o Dodarshan veio. Você está assistindo a sua partida de críquete favorita, de repente sua televisão faz bup, bup, bup. Então você sobe no terraço e lá tem uma estrutura de alumínio. Se você fizer assim, não aparece nada. Se você fizer assim, não aparece nada. Você acaba de colocar no lugar certo. Ah, o mundo se derrama em sua sala de estar. É exatamente assim. Se você aprender a simplesmente mantê-lo corretamente, todo o cosmos se derramará em você. Então, isso é engenhar a si mesmo. Não significa engenhar-se para respirar um pouco melhor, para ser um pouco mais saudável. Não. É sobre perceber todo o potencial do que significa ser humano. Não. Amém.